E aí galera, beleza? É o Clive, de volta aqui com mais um vídeo de Pokémon Floor Sky Rebirth Vou colocar aqui esses pokémons aqui, tá legal galera, eu capturei esse Flashling em off E capturei também esse Churchill e coloquei o nome de Guff E também capturei esse Howdown e coloquei o nome dele de Headgames Coloquei nosso HM, tava treinando ali o Deadpool, que eu coloquei o nome dele, olha só Capturei Careful e a habilidade é Poison Touch E se algum Pokémon tocar nele com um golpe físico vai ficar envenenado, mas eu quero só 30% de chances É, eu capturei aí que eu não achei nenhum com a nature neutra, velho, que eu queria Assim, bora logo equipar nosso Charizard com a Mega Pedra Y E eu achei aqui um Black Belt Depois eu vou colocar no Deadpool aí, ficar melhorzinho pra ele E eu vou tentar logo, bora logo, a gente já é pra cá A galera tá falando aí que vai ser difícil pra mim passar lá da chance, sei lá, da bola gorda Munda, mas eu vou tentar passar, vou ver se eu passo de primeira, velho Ah, bora logo aqui fazer isso, né? Mega Evolui logo E eu vou fazer logo isso aqui, velho, que eu vou deixar logo ele morrer, que eu não quero que ele fique pegando XP, velho Eu espero que ele morra logo Ah, não, tu gente, pra que eu espero que o Charizard bug dê logo um golpe aí, leva logo Ah, velho, você não vai me matar não, só de um golpe, mata logo ele, por favor Vai então agora Boa, fui pra vala, agora eu coloco o Newt aqui, que ele ficou rapidão da vida Ah, que lixo esse golpe Porque eu não queria utilizar ele Um Growlick Ah, já passou, velho, só o Ah, que merda, hein? Boa, agora já Deixo ele aqui, ele evolui nível 37, se não me engano, é 38 E eu vou depois ver se eu caço o próximo membro da equipe, porque eu não sei onde eu encontro, velho Também não tem nem o Cut, olha só pra usar aqui É, então, bora arrumar pra frente É que é difícil treinar, hein? Só pro Pokémon nível 10, o máximo Então, falei, tá bem difícil Ah, mais um NPC, velho Então, Charizard bug Eu vou usar o Wing Attack mesmo Ah, vou mega evoluir, né? Ah, pelo menos o Swagger Eu não vou colocar Eu vou continuando aqui com ele Vou logo mega evoluir Vou usar um Fire Burst Boa, já tem Drowned Drowned é bom demais, velho Depois eu vou ver onde Que eu posso encontrar um Dusk Noir Pra gente, velho Colocar na equipe Eita, Mega Butterfree Sinceramente Eu não curto nem um pouco Essas Mega Fakes aí, velho Não quero, não quero Deu até de boa pra derrotar E aí, pronto, já fui Agora quem será? Shammate É Shammate mesmo, né? É o nome desse Essa velha, Harry Cannon, velho 30% de acertar É um Harry Cannon Espero que acerte Não acertou, velho Bom, agora acertou Até que é bem de boa Olha o nível dos Pokémons Nível Nível 16 aí Por enquanto Então é bem de boa De a gente passar, velho E eu espero que a gente Achar algum Vulpix por aqui A gente colocar na equipe E eu ainda não sei Ao certo O Moveset pra eles Depois eu vou pensar Algum aí Pra colocar Aqui tem uma floresta Be Bug Forest Tem uma estátua do Celebi Celebi estátua Acho que é uma estátua do Celebi Por ser um herói Em homenagem aos humanos Algo do tipo Peraí ali tem Ah, melhor um Bug Cater Esse cara tem muito Pokémon Veio, olha só Aquele lá tinha 6 Eu já sei que já tem Eu vou colocar agora o Deadpool Aqui Ah, um ninjasque, velho Então é pra não ter feito isso Agora vou ter um Fury Swiper Fury Swiper Ah, o bicho tem Speed Boost Eu tinha esquecido disso Vamos tocar agora um Wing Attack Já dá Pra derrubar Vai Acho que a chance aí, gente Os ninjas lá da chance Acho que vai ser só no próximo vídeo, velho E eu tô ligado que a liga vai ser nível 150, velho É só o nível, hein Vai ser bem difícil Tô ligado que o primeiro já tem uma chance aí também Pra gente combater, velho E vai ser em dupla Olha o nível de apelação Então Vai ter que ser Eu acho que é pra baixo Então a gente Vai ter que fazer golpes combinados aí, né Tem que ser uma estratégia Combinada Olha só um Scatter Bug Interessante Esse carinha Se colar alguma coisa pra gente É não Eu vou dar um corte aqui, galera Vou fazer todas as batalhas ali Pra gente sair da floresta aí Depois eu volto Ah, olha só, galera Essa garotinha aqui recupera a nossa HP E aqui tem um local que serve pra gente passar Se tiver Cut E aí Acho que ali a gente achou Sei lá, Heracross Algo do tipo Pincer Então bora seguir aqui, velho O ruim que eu não sei nem onde fica esse Pokémon que eu quero pra mim aqui, velho Formei lá, hein Olha essa árvore aqui Show, hein Aqui é pra gente passar mel Rondei aqui Tem um item Tem um item É, e agora eu não sei pra onde é, velho Também comprei nem Tem que recuperar o HP Repelente Tal Preciso comprar De ver quanto de grana eu tenho É, só 5 mil, velho Então, vou checar Perdi aqui, velho Meu Deadpool Aqui ó Aqui ó A gente não dá pra gente usar a Red Band não, né Deixa eu olhar aqui As árvores É, mas também não tem nenhum Pokémon É, não dá Não dá, não Assim que a gente já vai sair ali Tem um item Deixa eu pegar ele Ah, que porcaria Mas é uma batalha, velho Ah, 6 Pokémon Double Battle Tá de boida pra passar, velho Vamos usar logo Herutino Sei que Que Não vai acertar mesmo Mas Não custa nada tentar acertar Não acertar Acertou, né Herutino Um golpe até preciso Laro Presta Aqui Agora eu uso Alistair Blade Não fazia nada, né Aí errou, velho Nilt Ficaria Mas agora a gente derrota Poderia até chegar no ginásio lá No segundo ginásio Fui Tentar batalhar com os Pogumos Infinível Só pra ver no que daria Vou ver Então É boa Estamos E Carinha ali Não falei, velho Ficou bacana mais Esse Pokébolas vindo no mapa Os Great Ball Rota D E Acho que é aqui ou não Só que a gente ganhou o Regador Logo mano Aqui O Eimer Pale Acho que é isso Tem um carinha ali que eu não vou batalhar com ele não Ah Mas foi Boa galera Já deixa o Dragon nível 40 Olha só Espero falar com os carinha Espero falar com os carinhas né Vai que dão algum Pokémon pra gente Ou descolar algum item Socorro Aqui Sei lá Como é o nome da cidade Espero te ouvir Plattepsi City Sei lá como é o nome Carinha aqui Pikachu É Não vou descolar Itens pra gente Em off eu vou ver Sei que tem Ah Depois Quando eu tiver Ganhado Fly Sei lá Eu posso voltar para Deixa que vende os tênis Eu Posso até voltar pra Eu Pegar lá Usar O Coisa lá do Zygarde A célula Pra mim Tentar ter um Zygarde É a mesma coisa que vende Vem Cadê A porcaria do centro Pokémon Vai combinar Será que já da pra mim Entrar nele Tirar logo aqui O HM Boa Agora só É pra HP Descolar alguma coisa pra gente Nada O povo miserável Não descola nada pra gente Agora a gente vai ver Se tá pra ir no ginásio Se dá né Bora Deixa eu ver ali Ou será que tem que passar logo daquela Questa ali Estalhar contra os malucos Deu certo? Deu certo? Deu certo? Não Deu certo? Não Agora isso Boa Foi Foi Ainda não Véi Não Fazer um chato Agora foi É realmente a líder não está aqui É só galera Descobri um local aqui Que aqui É uma torre fantasma Então provavelmente A gente vai encontrar A gente vai encontrar né O Dusko Pra gente colocar na equipe Mas agora eu vou só capturar Só pra capturar mesmo aí E aí em off eu capturo um melhorzinho né A gente já vai ter um outro membro Um novo membro aí na equipe Véi Não acho que eu vou derrotar os caras ali aí Quando ele Aí eu venho aqui Eu dou um corte pra eles aqui Quando eu tiver encontrado ele eu volto Véi Quando a gente enfrentar A chance da hilave Eu vou mega Voluir logo Aí eu vou derrubar logo Aquele litem E vou 23 Tá até de boa Pra gente passar Véi Prontou com Drowned já O Terrico Aí ele Também tem habilidade Drowned Mas o que Ele não teve Melhor pra gente Espera se os bichos resistem Logo Não espera Troca logo o Fire Burst ali E o litem é normal e fogo Dá pra gente derrubar com o Krogank Boa Pronto Pra vala já Tá com o Sol Então eu acho que eu vou Trocar logo aqui Para o Newt É bora trocar logo Pelo menos ele vai ficar rápido Espero que não venha nenhum outro Que fique rápido também com o Sol Mas só o poder Que vai ficar forte né O poder de fogo dele Vou derrubar logo aqui Lava E aqui eu Feito ataque no Darumaka Boa Pronto De boa E agora Os próximos Grunts Que vim aí Eu vou dar um corte galera É galera Tô de volta aqui Já tá aqui no nível 40 Os dois né Tá até de boa Agora Bora com o Dragon Newt Se caça logo o Name Header Pra colocar aqui o nome No nosso Nosso Dragon né Aqui velho Aqui velho Tá sendo a melhor dupla Velho Ah não Espera Eu usei errado Espera Não o Mega Evolui não Agora o Mega Evolui Tá sendo a melhor dupla Esse aqui Tá foda demais Dragon Newt Melhor dupla forever Aí Boa Pronto Adotamos Esse aqui será que vai ser o Líder mesmo Lá da equipe Quagsire E Peraí Errado com o Golpe E Deadpool velho Não vou com ele ainda não Vou esperar né Ele evolui para o Toxicloak Pra gente começar a utilizar mais ele aí Vou dar uma treinada nele em off Então Mariana e um Trevnot Boa Prontamos Boa Último aí Pronto Deixa eu ver que é o Líder Vamos tirar um print É sim Boa Pronto foi Eita velho Esse cara é Double Baron Só que não Batalha de dupla Já daria uma vantagem pra gente Mas já tá de boa Já vai ficar o Sol aqui No campo de batalha Aí o Newt Já vai ter uma boa colocar ele O Flareon Melhor eu continuar indo com ele mesmo Que não vai dar conta do Flareon não Agora Será É o Hitmore É o Hitmore também não Ah não Ah não é o Hitmore Tava na mente aí o Riatran No próximo acho que eu vou colocar o Deadpool pra ser melhorzinho aí Pra ele batalhar pelo menos uma O Frostless se não me engano Era assim né Era assim né Então Feito até aqui na cara dele Ah só que não O bicho tem um Zoro Troll hein Troll mesmo hein Trollou a gente Agora uso o Revenge Aí tem Mega Abisson Revenge é bom Se ele tacar um golpe físico No meu Pokémon Aí a gente tem Poison Toach Tocar um golpe físico na gente aqui Volta com mais força ainda Boa véi O Venom Shock Era o que eu tava querendo aí Acho que esse aqui vai ser Um golpe que vai ficar nele mesmo Ou sei lá O Poison Jerb Se eu for colocar Não é Acho que vai rolar sim o Poison Jerb Não sei se vem no Shock Quero utilizar Olha só Eu quero o Dusk Noor Por causa desse golpe ele mesmo Que ele usou Willow Whist Vou voando Mas dá pra gente ganhar É Water Stone Tá de brincadeira hein Usar pedra d'água pra queijo hein Não sabia nem dar nem pra usar em batalha aqui Dois de HP Vai derrubar agora Boa Pô ganhamos isso aqui agora E ele vai descolar pra gente Bticket Pequenês E aí galera Então vou dar o corte quando achar o Death Noor E eu volto E aí galera Não encontrei véi Passei um bom tempo aqui rodando Ver se eu encontrava O Dusk Só que não encontrei Em off eu tento Achar ele aí Então aqui são duas torres fantasma Duas casas abandonadas E galera Próximo vídeo a gente vai enfrentar A tão temida aí Chancey No ginásio E em busca ali logo da Lider Pra ela chegar no ginásio A gente batalha com ela Em off Tentar procurar o Dusko aí E aqui do lado Acho que Dos dois lados Da esquerda e da direita Tem uma grama que a gente encontra Vulp Então em off Ou no próximo vídeo A gente vai em busca dela E galera Até o próximo vídeo E Fui Tchau